Aqui nós fazemos poda a domicílio e a longo prazo. Aqui você vai fazer uma poda... Essa aqui eu vou tirar uma... O que eu tô vendo que tá demais eu vou tirar, tá? Já não vai usar mais. Aqui ó, se você quiser fazer a mudinha dela... Guarda pra você, faz a mudinha dela. Aqui dá pra fazer mais, peraí. Você quer uma escada? Não, não, não. Não, dá pra fazer. Cuidado a cabeça. Não, pode. Todo mundo tem 100 reais, viu? É, tem... Tem uma técnica. É aqui, depois ele te mostra como é. Todo mundo tem 100 reais, só daí, viu? Cada uma dessas é 100 reais. Não, como ele é amigo nosso, é 99 reais. Dá desconto de 1 reais. Mas aí eu vou invadir mais ainda o terreno. Ah, meu amigo, não sei. Dá uma amarralinha. Você vai se virando, né? Aí eu vou ter que comprar lá, meu padre. O problema é teu. Eu vou... Você vai ver o rigor que ela tá, vixe. Me dá uns quatro aqui. Eu vou pro lado de lá, deixa acabar primeiro essa guia, depois eu faço isso. Explica aqui, Pedro. O que que nós estamos anotando? Vou pra cá, Carlos. Por que nós estamos marcando com araminho? Qual é a intenção? É o quê? Por que nós estamos marcando araminho? Porque nós vamos fazer a poda no final de julho. É, como hoje é dia 1 de julho, é cedo. Vamos esperar mais um mês. Nós vamos esperar mais um mês. Nós vamos esperar mais um mês. Ele vai podar. E aí nós vamos reposicionar pra cá. Nós estamos em julho, ele vai podar. E reposicionar pra frente. Reposicionar pra frente. O que já é ruim, eu já vou tirar. Pra não tentar apagar. Já viu que a urinha é sela melhor. Segura essa pontinha aqui. Aqui ó, se faz muda. Essa ponta aqui ó, acabei ó. Agora nós vamos pra lá. No caso, vai deixar sempre um subindo bem, né? É. Já que é alto, vai um só. Lá em cima abrim dois daqui um ano, entendeu? Olha a lateral aí, Sérgio. Olha. Essa fininha aí. Tem um seco, ó. Cheio. Que adianta manter isso. Mostra lá pro vigílio, pro caso aponta, ó. Já que tem um bonito, nós queremos um pra cima. Um, um. Aqui eu vou amarrar só pra ele não cair. Pedro, dá mais um pra mim que eu vou podar isso mais pra frente. E aqui ó, como ele subiu, tá na grossura de um lápis. Nós vamos podar ele aqui. Esse eu vou podar, tá? Tá bom. Você quer que... Não, faz você. Não vou podar. Ó, e esse aqui você poda aqui ó. Aqui ó. Tá. Vai ficar com quatro olhinhos aqui pra cima. Vai embora. Você viu que aqui, quando você podar isso tudo, você vai vir ele com cuidado. Joga pra frente. Joga pra frente. Joga pra frente. Vai torcendo aos poucos. E aquele lá que tá bem curvado. Nós vamos chegar lá. Não, ele vai pra frente. Esse é desse aqui e desse aí. É desse que eu vou podar. Esse aí derivou em um monte de... Ó. Você vê que... Esse aqui eu não quis prolongar muito. Você vê que ele tá grosso. Você põe uma lá pra... É, não, peraí. Como ele tá muito bonito... Espera um pouco. Vamos ajudar um pouquinho a galera. Tirar que tá muito atrapalhando. É. Nós vamos fazer diferente. Como ele tá muito forte... Esse aí pra cá. Você pode aí. É. Tá bonito. Mexer ele com os outros olhos. Fica melhor. Ele... Ele tá forte pra isso. Ó. Aqui tem um... Que vem aqui de baixo, ó. 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 Olha aqui. Tá legalzinho. Ó. O correto. Nada errado de tirar fora. Porque aqui ele já abriu em dois. Tá completo. Mas como ele tá bonito. Vamos deixar esse ano aqui com três olhinhos. Pra dar uns seis cachos. Ano que vem tira aqui. Tá. Porque ele vai fazer muita sombra. Ano que vem. Então... Só pra dar seis cachos de uva. Esse... Esse aqui, ó. Ó. A média que você tá fazendo é quantos olhos aí, Sérgio? Depende. Como essa planta tá vigorosa. Tem... Parte em cima da... Estou deixando com cinco olhos. Dessa negara branca. A rosa. E algumas curta. E uma... Uma ou outra vou deixar com oito olhos. Porque ela tá muito forte, né? Já é uma poda um pouco diferente do ano passado. Lógico. O passado era uma... Uma... Uma vareta muito fina. Agora ela vai ficar bem bonita. E quando ele puxar pra lá. Que ela vai andar esparramado. Ela vai produzir bem sem tumultuar. Porque uma tá longe da outra. Entendeu? Isso aqui não vem nada. Vira fora. Isso aqui tá bem não vem nada. Também já tô. Esse sim vai dar produção. Ele veio grosso até aí, olha isso. É isso, é tão colosso, amigo. Você vai ver o que é uva esse ano. Não se assuste, tá? Esse ano vai ter uma coisa colossal. Você vai contar assim, como ela está bonita, uma gema é um galho. A niagara, normalmente, um galho dele vem em dois cachos. Tem variedade de uva, que é um cacho de natureza. Tem variedade que vem em três cachos de um olho. Tem variedade que vem em quatro cachos de um olho. A niagara é dois cachinhos, dois cachos legais. Se aqui eu estou deixando quatro olhos, vai dar oito cachos aqui. Se você contar... Vai nascer um galhinho aí. Vai nascer um galho e dois cachos. 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 Então, cada um que você for contar, quando você podar, você vai saber mais ou menos quantos cachos de niagara vai dar. Porque a conta não dá errado. É isso aí. É isso, a média mundial. Não é bidô. Não é bidô. É assim mesmo. Repara, aqui, como ele está um pouquinho mais fino, aqui está mais bacana, não está? Deixei aqui com quatro olhos. Está razoável. Um, dois, três, quatro. Como aquele está mais fininho, não tem necessidade de incumprida. Ele está muito fino. Deixa curto, então, com dois. Um, dois. Não tem mistério. E depois vai... Depois vou precisar passar o... O quebra-dormência? Olha, o que você tem já está vencendo. O que você comprou, você não usa. Você comprou um litro no outro ano. É. Ele tem em termos de validade. Então, eu vou te aconselhar. Não usa. Porque se você erra a mão, o pé seca. Tem que saber... Tem que saber usar. Não há necessidade que ele está vigoroso. E nem o diário. O Virgílio, faça o de alho. Eu fiz o de alho. O Virgílio... Não, o de alho é legal. Ele errou a mão, que eu avisei ele. Falei, Virgílio, não erra a mão. Se você errar um pouco, você vai matar o pé. Ele queima. Ele olhou para a minha cara. Aquela cara de esperto que ele faz. Ele achou que ele é brasileiro esperto. Vou fazer mais forte. Aí ele errou a dosagem. O pé dele virou um carvão. Você cuidou o ano inteiro. Um descuido de uma hora, você matou o pé todo. Eu não falo muito para usar, porque... Você errou a dose, o pé seca. Você vai apoiar o diário. Faz o diário, não tem problema. E esse litro que você tem aqui, vai perder a validade. Você tem três pezinhos pequenos. Dá para alguém, divide. Faz alguma coisa. Ele tem validade mais algum tempo só. Não precisa comprar produto caro, viu? Dá mais um araminho, Pedro. Para ele abrir, quebrar a dormência, passa um... Para ele acordar, né? Um vítido de alho, né? Depois você explica. Com água, com pincela, com uma coisa. Eu não faço nada disso. Ele abrir na época certa. Abrir em si, eles vão abrir. Mas o produto, ele deixa tudo por igual. Vamos dizer assim, né, Sérgio? Brota igual e colhe por igual. Isso é bom. Isso é mais para quem é profissional, entendeu? Quem é leigo, tem que tomar cuidado. Senão o cara, às vezes, perde a planta sem ele querer. Tudo é prático. Então tem que falar para o cara, cuidado, amiguinho. Você vai usar uma coisa, você errou a dosagem, você vai ter problema. Tenha experiência um pouco. Tenha calma. Não sai correndo, comprando, fazendo. Não é assim que funciona. Esse aí abriu em três. É, não, é varechão só. O resto fica só isso aqui, ó. Você vai ver. Essa aí está indo lá. É, não, mas vai produzir. Joguei lá para trás. É, não, então, como vai por daqui, ó. Vai por daqui, vai por daqui, vai por daqui. Aí você vira ele para lá. Só isso. Uma só. É. Qual é a mais bonita? Essa. Essa. Não é essa mais bonita? Tira o plástico aqui, ó. Repara, aqui tem três fininhos. Um, um meio, ó, um podre aqui, ó. Fazer o que com esse podre? Segura. Nada. Vai fazer o que com isso aqui? É. Esse não é o bonito? É. Então, tira o podre fora. Ó. Aqui não tem um legal? É um que a gente quer. Para que o outro embaixo? Não precisa. Excesso. Vai só roubando. Vamos brigar. Para que brigar? De corte, né? Aqui depois faz muda. Dá para você quebrar um galho agudinho, tá? Então, a minha, escuta lá. Você vê que ele nem precisa mais do barbante, né? Não, você vê que agora está indo, ó. Agora, aquilo ali. Agora você, aquele raciocínio. Ele não está quase na espessura de um lápis? Tá. Não está um lápis, está mais fino. Se ele estivesse na espessura de um lápis, é base mundial, pessoal. Viu, Virgílio? Está filmando aqui? Tá. Se ele estivesse mais grosso que um lápis, a primeira poda é base no mundo. Não passa de um metro. Não tem gen... Ah, mas ele está grosso igual um charuto. Se ele está muito grosso, complicado, no primeiro ano, não deixa ele passar mais do que um metro, a primeira tesourada. Tá. Acabou. Então, veja. É errado, mais ou menos, o teu caso, um metro? Não. Ele não está tão grosso igual um lápis, mas está razoável. Nada impede, mais uma vez, se abaixa um pouco mais. É. Pronto, 80 centímetros. Então, vamos fazer aí? Você faz aqui. Você pode ali. Lembra que esse foi xerox daquele do ano passado? Foi, nós cortamos lá embaixo. Não cortou? O Carlos depois vai mostrar. Cortamos mais ou menos assim com 60 centímetros. Olha o que virou esse pé ali. Quem fala que esse pé é aquele galinho fino de 60 centímetros do ano passado? Ele vai colocar, o pessoal vai comparar. Por isso que a gente gosta de voltar nos lugares e comparar a planta de um ano para o outro. Para não ver que nós não estamos com conversa mole. Aí você depois mete a tesoura aí. É isso, abaixa o primeiro ano quando ela está um pouco fraca. Só isso. E ela recupera. Ela foi cortada, Pedro. Não tem. Mas não aparece um dia. Ela continuou. Ela foi embora. Onde você cortou, ela foi. Porque ele é o principal. Olha aqui, Pedro. Xerox, olha. Olha aqui. Olha o Carlos. Olha o Virgílio. Olha aqui. Sabe o que furou agora? É, abriu. Duas semanas. Então, toquinho, tira. Sininho. Não tem nada a ver. Eu queremos uma. Repetição dessa. O que nós temos aqui? Um fininho. Qual é o mais grosso deles? Qual é o mais grosso? Desses daqui. Qual é o mais grosso? Esse aqui. Então, esse que vai para cima. E esse resto? Sobrou. Eu quero um tronco. Não interessa mais. É um para abrir dois lá em cima. Aí ela fica grande igual aquela planta de um ano. Muitas caras, Manolo, a gente pega, a pessoa deixa subir o máximo possível. Talvez a gente já pegou uma. Naquele dia, né, seu Pedro? Acho que tinha mais de dez ramos subindo. Uma uva. Sabe quando faz uma flor assim? É aí, não enganei. Olha agora. Olha, Virgílio. Olha o Carlos. Olha o raciocínio lógico. Você vai responder, Pedro. Não falamos que esta aqui está mais fina um pouco do que um lápis? É. A poda vai ser aonde? Com mais de um metro ou abaixo de um metro um pouco? Sessenta. Mais ou menos sessenta. Porque ela está numa espessura razoável. Isso. E a irmã dela aqui do lado? Está igual a espessura ou está mais grossa? Ela está mais grossa. Aí pergunto. Isso aqui vamos pôr daqui embaixo ou isso aqui pode ser com um metro e vinte? Pode ser mais de um metro e vinte. É, pronto. Um metro e vinte o primeiro ano. E com a irmã um pouco mais baixa. Por causa do vigor. Pronto. Põe aonde você quer pôr o arame. Ou aqui ou aqui. Onde você quiser. Pode ser. Olho para baixo ou para a mesa. Não mata ninguém. Nossa, isso aí vai ficar uma coisa super legal. Virgílio, Carlos, vocês estão entendendo? Não estão entendendo? Do raciocínio. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou aqui. Está entendendo, Carlos? Sim. Virgílio, você que não entende nada sempre me pergunta. Está entendendo? Estou. Estou começando a entender. Ah, bom. Está na hora, não é? Por 10 anos. Vamos lá. É a mesma coisa. Vamos olhar primeiro o aspecto dela. Qual está mais grossa, mais bonita? Qual está? A daqui ou de lá? Ela vem aqui e essa. Essa. Não tem que subir uma galha para cima. É uma. Então isso sobrou. Nessa época todas ele pode fazer muda, né, Sérgio? Se quiser, se é bonita. Na verdade tem que pegar a multa de nevideira mais forte. Essas estão fraquinhas. Estou pegando só para ele brincar. Mas a planta mais sadia, maior, mais vigorosa, é os galhos que se tira da mais vigorosa. Olha aqui. Qual é a diferença? Olha. Tem uma irmã dela lá, a do meio está mais grossa e essa aqui está no meio das duas, de grossura. Meio a meio. Meio a meio. Aí vamos fazer uma pergunta lógica. Esse bem aqui embaixo ela está mais grossa. Tudo bem, mas não olha. Olha a casca nova desse ano, a casca nova que brotou esse ano. Agora te pergunto, tem muita diferença o aspecto dessa muda com a irmã do lado? Não. Bem parecido, não é? Então te pergunto, a pó dela é embaixo ou é mais ou menos um metro e dez de altura? Aí. Então pronto, põe o arame. Você já sabe. Ano que vem já não vem podar mais, tá? Só conferir. É, só vem comer uva. Já não precisa voltar mais não. Essa daí também nós podamos lá no... Tá legal, mas você vê, tem dois aqui. Mas ele cresceu um bem grosso. É, um bem grosso. Então agora nós vamos fazer uma brincadeira de um raciocínio. E aqui ela abriu ainda. Ela abriu, você já percebeu, não precisa nem falar. Ela já abriu a grandona aqui, ó. Então, veja só. A videira não tem que crescer com uma vara e na sequência ela se abre em dois ou em três? Isso. Nesse caso, essa, por tua sorte, é uma muda diferente das três irmãs, que ela abriu, abriu aqui, abriu um caminho aqui e aqui é o principal de prolongamento. Isso. Então, se ela já tá legal na parte aérea, isso tá fazendo o que aqui embaixo? Embora tá bonito. Você não tem mais pra onde levar isso aqui? É muita uva pra você. Você não tem? Se você levar isso pra lá, vai cair fora da piscina. Você entende? Porque ela já tá bem formada aqui em cima. Então, e aí? Vamos fazer o que com isso? Não tem jeito, amiguinho. Só que fica ela. É demais. Foi, entende. Como é que nós podemos ameçar a planta no passado? Eu lembro do tamanho dela. Foi dois olhinhos. Tá aqui, ó. Dois olhinhos. Pode ver no filme, eu lembro que nem hoje. Dois olhos. Pode olhar. A planta não lembra não, mas do seu pedro eu lembro bastante. É. Todo mundo chorando aqui. Agora eles choram de alegria. Agora eu quero o que pode, porque senão não vai ficar muito. É. É, mas vai ficar muito mesmo. Você falou tudo. Agora você tem que segurar, senão vai virar uma bagunça. Vai organizando. Não esquece que é uma trepadeira. Se ela é trepadeira, então ela vai trepando. É. Tudo, tudo. Certo? Tem um amigo lá. Despreza a ponta. Aqui você vai brincando. Então agora eu vou soltar ela aqui, só para o pessoal enxergar, para o Virgílio e o Carlos filmar, para vocês verem como ela está muito bem formada. E era uma das mundas mais fraquinhas do ano passado. Olha que galha para lá. Então, repara, ó. Ela abriu ainda. Lógico que abriu. Não, aí nós vamos recuar. Repara aqui. Tá vendo? Olha, eu vou puxar esse galho para fora, só para o Virgílio filmar e o Carlos. Senão a pessoa não vai entender. Eu gosto de tirar um pouco os galhos da frente. Olha, repara. Mas já dá para ver aqui, ó. O que nós temos aqui, ó. Uma abertura aqui legal. Legalzinha. Vai ser poda curta. Uma mais legalzinha ainda para frente. Já não vai ser com molho. Aqui é um molhinho, ó. Aqui já pode ser com três olhos. Está mais grosso. E o prolongamento aqui. Então vamos fazer bem aqui para frente. Você vai virar para lá. Dá um araminho, ó. O araminho está aqui. Não, tem aqui, ó. Ó. O araminho aqui, ó. Você vai podar isso aqui, aqui. Ó. Você vai trazer para frente. Aí você vai ter aqui uma poda de um olho atrás. E o da frente, que está legalzinho, você faz com três olhinhos. Nesses dois aqui, você vai ter uns quatro cachos de uva. Esses galhinhos novos. E a ponteira é essa aqui, ó. Para deixar que eu deixe ele com dez, doze olhos. Está bonito? Esse aqui, né? Você vira para lá. Esse aqui, você vira para lá. Nossa, é muita uva, amiguinho. Não tem mais nada do que isso. E olha, eu insisto. Isso muda. Fina igual esse barbante, ó. Podem ver no passado. Era um barbantinho assim, ó. Era feliz. Mostra o filme, tá? Compara. Olha o que virou. Olha a coisa estrondosa. Imagina o ano que vem. Isso aqui, tomou conta. É o jeito. É a tesoura, é a tesoura. Não pulamos nenhum, né? Não. 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 É a tesoura. A teoura é a tesoura. É a tesoura. Obrigado.